Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. A TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar mais uma vez com o nosso convidado, que já participou em outras ocasiões, Pedro Oliveira. Seja mais uma vez muito bem-vindo. O Pedro, ele é bem conhecido no meio teosófico, ele já residiu em Adiar, na sede internacional da Sociedade Teosófica, já foi secretário internacional, já residiu em comunidade teosófica, atualmente ele reside na Austrália, e ele é coordenador educacional da Sociedade Teosófica, lá na Austrália, e também ele é escritor, tem um livro publicado pela Editora Teosófica, que é a mini-biografia do Siri Han, o que nós já gravamos sobre esse livro, e eventualmente ele publica artigos na revista da Editora Teosófica, a revista Sofia, uma revista que tem mais de 20 anos, mais de 100 exemplares, revista bimestral, você pode adquirir ela na edição avulsa ou assinatura, tem assinatura impressa, assinatura digital, pode adquirir as duas, pode receber na sua casa, pode acessar todas as edições na modalidade digital, na sua tela do seu tablet, smartphone, computador, e na edição 110, então o Pedro publicou um artigo chamado Entendendo a Violência. Pedro, é curioso esse título do artigo, gostaria que você explicasse também um pouquinho sobre a escolha do título do artigo, eu vi ali que você começa, você cita ali o Mel Gibson, que produziu A Paixão de Cristo, sobre uma declaração dele sobre o filme, onde ele afirma que a violência é a linguagem do nosso tempo. Quando eu li, eu me perguntei, Pedro, se em algum momento da humanidade a violência não foi a linguagem do seu tempo, porque eu fiquei pensando, ok, realmente, de fato, nós vivemos em uma época muito violenta, mas analisando a história eu fico pensando, mas quando não vivemos, na Idade Média, na escravatura, quando que a violência não foi uma linguagem expressiva? Você acha que nos tempos atuais isso está mais saliente do que no passado, ou sempre foi o modus operandi da sociedade humana? Obrigado, Charles. Em um dos seus artigos, a senhora Blavatsky diz que os primeiros 5 mil anos do Kali Yuga, que é a idade da contenda, é a idade da violência, é a idade do egoísmo, do materialismo, os primeiros 5 mil anos dessa idade das trevas foi completado no final do século XIX, em 1897. É muito interessante que os registros históricos da Índia Antiga dizem que Kali Yuga, que é essa idade obscura das trevas, algumas pessoas confundem Kali Yuga com a deusa Kali, não tem nada de uma coisa com a outra. A deusa Kali é chamada de Kali, porque Kali em sânscrito significa escuro, a pigmentação da pele dela era azul, e às vezes parecia escura. Mas os registros históricos dizem que Kali Yuga começou quando Sri Krishna morreu. Kali Yuga, ele morreu no ano 3102, antes da Era Comum, ou, como se dizia no passado, antes de Cristo. Então, fazendo a matemática do ano 3102, antes da Era Comum, para 1897, isso mais ou menos dá 5 mil anos. Então, e essa influência de Kali Yuga permeou o mundo nesses 5 mil anos. Quando havia uma outra Era antes de Kali Yuga, havia mais simplicidade, havia mais fraternidade entre os povos, era a Era dos Rishis na Índia, quando os Upanishads foram escritos, enfim. Mas a coisa mudou, porque as energias dessa Era têm essa nota-chave de enfrentamento, e muitas vezes de um enfrentamento bélico, ou de um enfrentamento violento a nível urbano. E esse artigo foi escrito sob o ponto de vista de que a humanidade sempre trata a violência a partir dos seus sintomas, da maneira como ela se expressa no ambiente urbano. Mas são poucas as pessoas que tentaram investigar as causas internas da violência. E esse artigo tenta elencar alguma dessas causas. Sobretudo, a partir do livro de um dos grandes scholars da tradição teosófica na Índia, Dr. Bhagavandas, e no seu livro A Ciência das Ilusões, ele realmente expõe isso. A gente vai agora conversar um pouco mais adiante sobre como ele via as causas da violência. Pois é, você argumenta também ao longo do artigo que nós temos, segundo essa visão não dualista da existência, que é para onde se encaminha o pensamento teosófico, em várias tradições da Índia, como Antivaita, por exemplo, nós temos essa visão de que tudo é uma única vida, a unidade da existência, e que há uma espécie de reação da mente humana ou da alma humana, uma resistência a essa realidade, Pedro, seria um medo instintivo que a gente tem de reconhecer essa realidade? Como você define isso? Eu diria, sem ser muito sarcástico, que é muito difícil para algumas pessoas entenderem a unidade da vida. Eles preferem entender a umidade da vida, porque é algo mais próximo deles. A unidade da vida fica difícil de compreender, sobretudo, porque a mente humana, como o grande filósofo alemão Immanuel Kant disse, o entendimento humano necessita, para ser exercido, ele necessita de categorias. Na sala onde você está, essas categorias estão lá, ou seja, o pé direito da sala onde você trabalha, tem uma estante, ela também envolve dimensões, de profundidade, de largura, enfim. Tem esses livros que envolvem a categoria da espessura, do número de páginas. Então, a mente humana, ela necessita de categorias. O problema se dá quando essas categorias falham em ajudar a mente humana a compreender o que é essencial. E as grandes tradições, não só a literatura teosófica, mas as grandes tradições do misticismo cristão, a Kabbala, os Upanishads, do Bhagavad Gita, eles afirmam de que a verdade essencial da vida é a unidade. Por exemplo, existe uma tradição dentro da tradição Vedanta, na Índia, chamada Yoga Vasishta. É uma tradição muito profunda. E essa tradição é baseada em histórias. Ela não é uma exposição intelectual ou somente verbal. Ela apela para a imaginação. E essa tradição diz o seguinte. Quando um vaso de argila se quebra, o espaço dentro dele se torna espaço infinito. Ou seja, aquele espaço já era infinito antes mesmo que o vaso de argila fosse composto. Só que a gente não vê isso. E essa metáfora também envolve a metáfora da morte. Felizmente, hoje nós não vamos falar sobre a noite escura da alma, porque isso já está no passado. Mas essa metáfora se aplica à questão da morte. Porque se nós nos identificamos com o corpo ou com a personalidade de alguém, quando essa pessoa deixa o mundo físico, existe dor e pesar. Só que essa pessoa continua a sua jornada. Nas cartas dos Mahatmas, tem essa afirmação bastante nova e ao mesmo tempo chocante. Ninguém, nem mesmo uma pessoa nos últimos graus de delírio tremens, que é o último estágio do alcoolismo, Inclusive as pessoas que perderam a sanidade mental. Ninguém morre inconsciente. Todo mundo se aproxima. Todos nós vamos nos aproximar do portal da morte com consciência. E essa consciência se reduz ao essencial. Então, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Olimpíadas, tudo isso com devido respeito, isso cede lugar a essa experiência fundamental de que nós estamos conscientes, a passagem chamada morte está chegando, e o que essa consciência nos revela? Ela nos revela quem nós somos. E naquele momento não há julgamento de valor, culpabilidade, exagero ou qualquer coisa. Essa consciência revela ao indivíduo o que ele ou ela foram durante aquela encarnação que termina. E, portanto, a nota-chave desse caso é também essa unidade da vida. De que a unidade da vida não é teórica. Para essas tradições filosóficas ou espirituais, essa unidade é real. O Pedro citou A Noite Escura da Alma porque é o tema do outro artigo que ele escreveu, também publicado na Episofia, e aí nós abordamos na nossa última gravação. Esse vídeo está disponível nos canais da Editora Teosófica e também do canal Supre no YouTube e no Spotify o nosso podcast e a Chave para a Teosofia. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Pedro Oliveira sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia nº 110, Entendendo a Violência. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para viver melhor. Hoje conversando com Pedro Oliveira sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia nº 110, Entendendo a Violência. Pedro, é comum, né? Você comenta isso no artigo a questão de que muitas vezes nós nos deixamos levar pelas emoções, né? A gente percebe também muito da violência, muitas vezes é fruto do alcoolismo, o alcoolismo que, na minha visão, pode ser considerado um anestésico da consciência, né? Você utiliza aquilo ali para ficar menos consciente e, claro, cada pessoa tem um tipo de reação, né? Umas ficam com fome, umas ficam deprimidas e algumas outras ficam violentas. Me parece que, e você dá a entender também no seu texto, que quando nós não estamos no controle das emoções, como nós estamos atentos, o risco de você ter excessos é muito maior. Então, fala um pouquinho para nós sobre a importância dessa observação das emoções e como que cada um de nós na sua vivência, no seu convívio com o coletivo pode cuidar para não ferir, né? O espaço do outro direito do outro, a sua existência plena. É, eu fiz um pequeno estudo etimológico sobre a palavra emoção e uma das definições é muito interessante. A palavra emoção tem intrínseca nela a palavra movimento, emoção, ou seja, o movimento faz parte das emoções. E o autor disse que a emoção é um movimento em direção a algo ou para longe desse algo. Ou seja, quando nós gostamos desse algo, dessa pessoa, do assunto, enfim, a emoção é um movimento em direção àquela pessoa, àquele objeto, enfim. Mas quando nós não gostamos dessa pessoa ou desse objeto, então a emoção é um distanciamento desse objeto ou dessa pessoa. E é por isso que a definição do Dr. Bhagavan Das é importante. Ele tem duas definições que são muito centrais nesse assunto da compreensão das emoções. A primeira é o amor. O que é o amor? Segundo ele, o amor é esse movimento em direção ao outro que é completo, que não tem reservas e que gera compreensão, que não tem julgamento de valor. Ou seja, é uma experiência de unidade com o outro. O grande teólogo judeu do passado, Martin Buber, disse nessa mesma coisa. Ele disse a descoberta do outro é o ato religioso mais importante da vida. Ou seja, colocar o outro diante de si sem qualquer julgamento de valor, sem qualquer reservas, é muito importante. o que é o ódio segundo Bhagavandas? O ódio significa esse desejo absoluto de separatividade do outro. Ou seja, nós não queremos nem pensar, nem ver essa outra pessoa ou esse artigo ou esse tema, seja o que for. Existe essa intensa separatividade e ele diz que essa separatividade é tão intensa que faz o indivíduo mantê-la sob qualquer condição a todo momento de uma forma não negociada. Ou seja, quem odeia não quer saber da outra pessoa ou do outro artigo, enfim. e ele sugere que na alma humana existem essas duas pulsões que o Sigmund Freud chamou de eros, ou seja, a pulsão do amor e da unidade e Thanatos, que é a pulsão da morte, da separatividade. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu vi um documentário há muitos anos atrás da BBC de Londres sobre prisioneiros de alto risco. Alguns deles eram psicopatas ou assassinos em série, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção é esses indivíduos estão na prisão e receberam uma sentença da vida inteira. Eles não vão sair da prisão vivos, mas eles são visitados regularmente pelas suas mães. Então, cabe essa questão, essa questão, como é que uma mãe de um assassino em série consegue continuar amando o seu filho? É muito difícil de, é difícil de compreender, entende? mas ela nutre esse amor no coração dela. Eu acho que esse é o problema da emoção. O Sócrates disse que uma vida não examinada não vale a pena. Então, nós precisamos examinar nossas vidas e ver qual é a pulsão que está predominando nas nossas vidas. Estava me ocorrendo, Pedro, enquanto você falava, de que nós valorizamos muito a ação da pessoa. Óbvio que se a pessoa cometeu uma ação violenta contra o outro, óbvio que ela deve ser punida, não sei o que, coisa da lei, até para proteger ela mesma, proteger ela mesma de não agir mais daquela maneira, não acumular mais mal caro da maneira como a gente entende, e também proteger as outras pessoas, para não ficarem à mercê de seus atos violentos, mas não indo somente a esse extremo, mas nós julgamos muito, nós interpretamos muito as pessoas pelas suas ações e pelas suas palavras. Então, uma palavra dita, isso no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, então muitas vezes a gente acaba estigmatizando uma pessoa por algo que ela disse, e muitas vezes foi ali um excesso num momento que estava alterado emocionalmente e acabou dizendo algo, talvez até tenha se arrependido depois, a gente acaba nem sabendo, e como você disse, a gente acaba simplesmente evitando aquela pessoa, evitando aquele contato, evitando aquela situação, mas aquilo não há extensão da pessoa, eu costumo pensar que aquilo ali na verdade são os ruídos mentais dela, os ruídos emocionais dela, aquilo ali não é a essência, talvez nesse exemplo que você se tira da mãe, talvez ela tenha desenvolvido, ao menos por aquela criatura, a capacidade de amar incondicionalmente, ou seja, sem condições, independente do que a pessoa fez ou não, isso não significa concordar com o que a pessoa fez, isso significa que ela ainda ama a essência daquele ser que não se resume aos seus atos mais violentos e assim por diante. Pedro, para quem está nos assistindo, nosso tempo já está avançando, o que você deixaria para a gente finalizar o tema e para que cada um pudesse refletir e colocar em prática esses princípios para viver de maneira menos violenta, praticar a rinça, como dizem os indianos, a não violência. Pois é, a citação final do artigo vem do senhor Krishnamurti, obviamente ele tinha uma compreensão muito profunda da consciência humana e ele disse que essas pequenas irritações da vida diária acabam gerando um tipo de uma acumulação de negatividade na consciência não. Mas a afirmação central dele é essa, de que nós precisamos compreender que é o eu que se torna violento. Antes da violência ser expressa em atos, em pensamentos, em atitudes, ela existe dentro do que se chama o eu e ele vê esse eu como um centro de reações da memória. Esse eu está sempre buscando arquivos da memória para se legitimar em situações sociais, para dizer que ele está certo e os outros estão errados. estudos. Então, essa é a mensagem do Cristianamute. E também, isso não está no artigo, mas eu gostaria de mencionar isso, Oscar Wilde foi um grande escritor inglês, brilhante, ele conheceu a senhora Blavatsky, e tu não mais. Ele estava quase morrendo na sua casa, tinha alguns amigos junto com ele e naquela época os papéis de parede na Inglaterra eram realmente ruins, eles não tinham uma estética muito boa. Ele está na cama quase morrendo, ele olha para o papel de parede e diz um de nós deve ir embora. Ou seja, ou ele ou o papel de parede. Então, ele de uma maneira humorística, ele mostrou que esta dualidade acompanha a pessoa até os últimos momentos. O Krishnamurti diz que nós não precisamos esperar para o final para resolver essa questão. Nós podemos olhar para nós mesmos e perceber as fontes dessa violência e ele diz que essas fontes sempre acabam no eu pessoal. pessoal. Pedro, gratidão pela sua partilha, parabéns pelo artigo. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Pedro Oliveira sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia nº 110, entendendo a violência. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um. para Viver Melhor.